Hoje eu vou mostrar pra vocês as 3 melhores addons de Ben 10 para Minecraft Além de estar mostrando tudo sobre a addon, eu também vou tirar vários PVP e vou estar testando ela Então assiste o vídeo até o final e veja qual addon que ficou em primeiro lugar Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou mostrar a addon que ficou em terceiro lugar Sim galera, eu vou mostrar essa addon e também testar o PVP Antes de tudo, eu só quero falar pra vocês que a minha voz tá desse jeito É porque eu tô muito doente e eu ainda não melhorei Mas eu vou melhorar e os vídeos vão melhorar também Bom, mas vamos lá porque a addon que eu estou falando é a Ben 10 Omnicube E essa addon é incrível e ainda tá na sua versão beta Antes de tudo, eu quero falar pra vocês que essa addon dá pra jogar no survival Tanto que se você vir na crafting table, o Omnitrix é calibrado, que é o único Omnitrix que tem, tem craft Ou seja, isso é bem legal E quando você equipa o Omnitrix, você pode escolher a cor Vou escolher um azulzinho só pra combinar com a minha roupa, olha isso Ou eu vou escolher um vermelho também, que fica o do albido Esse Omnitrix tem que carregar o 100% dele E quando a bateria carrega, você dá um tapa e você vai mudando os aliens Tipo como se estivesse mexendo no relógio Olha que coisa boa E tem vários alienígenas E pra você se transformar, é só sair do shift Toma E os aliens é bem bonito, bem modelado, com poder e tudo Mas, bom, Rindos, vamos pra uma parte interessante Tirar um X1, quem ganha duas primeiro é o vencedor Pode ser então, né? Pode ser então? Pode ser, até vou escolher aqui meu alien Ó, você já escolheu o Echo Echo Então, eu acho que eu vou escolher um alien que ganha do Echo Echo E no caso, é o Feedback E aí, vamos? Você acha mesmo que esse alien aí vai ganhar do meu, Crazy? Eu acho que ganha, até porque eu tenho uma força legal Vamos aí? Ah, pode ir, né? Vai, um, dois, três Toma Nossa, rajadão Que isso? Mas toma aqui meus poderes de clone Oh, oh, olha isso Que da hora Nossa, derrotei o seu clone E esse tá curto de vida Olha aí, só pra te falar, Crazy Quando você chifita, você pode ter outros poderes É, é sério? Ah, o meu não tem O meu só tinha um poder, cara Ah, agora eu tô triste, mano Mas dá um a zero pro Crazy Agora eu vou pro P2 Se eu ganhar, eu já sou o vencedor Vou ao Windows, eu já vou escolher o meu próximo alien E ele vai ser o Cromático É, o meu não tem poder não O meu só tem um poder Vamos aí? Pode vir, mano Então, vai, valendo Toma Oh, olha os poderes É muito lindo, mano É, mas o Fogo Fato É, e o meu tem três poderes, mano, sabia? É mesmo? O Fogo Fato é muito forte, cara Gato venenoso Toma Ai, ai Sai, Fogo Fato Sai Ah, boa Bom, galera Consegui vencer os dois BVP contra o Rhinos Mas aqui nessa hada eu tenho diversos outros aliens E eu até morri Ó, vou virar o Fogo Fato E como o Rhinos falou Se você clicar aqui Tem vários poderes Isso é bem legal E nessa hada eu tenho aliens como Fogo Fato Friagem Eco Eco Hernomossauro Cromático Estrela Polar Feedback Bato de Canhão Arraia Jato E só E essa é a hada que fica em terceiro lugar E agora eu vou mostrar pra vocês O top 2 Eu estou falando da hada Ben 10 AF E o criador é o Rafael Nessa hada também só tem um Omnitrix E a outra hada que tá na beta Mas se você vir na crafting table O Omnitrix também é craftável E o sistema do Omnitrix desse hada é muito da hora Ativando o Omnitrix que é bem bonito Você abre o seu Omnitrix E aqui tem vários aliens Tem o Hernomossauro O Fogo Fato O Diamante Macaco Aranha Friagem E também o Cromático Bom, na minha primeira luta Eu vou escolher o Hernomossauro O que você achou, mano? Olha, ele é mó bonitão, mano Cê é louco? O movimento desse hada Olha isso, muito da hora O pulo, o jeito de andar E é bem da hora Por isso que ela está no top 2 Mas aí, Rinos Vamos tirar o PVP, então? Bora, né? Então vai Macaco Aranha versus o Hernomossauro Ai, meu Deus Toma Nossa, cê não vai clicar É, na porrada eu acho que eu sei quem ganha, né? Cê não vai clicar É, cê não vai clicar O Hernomossauro é muito roubado Bom, Rinos Agora eu vou estar escolhendo O Friagem Oh, oh, o Cromático, mano É, vai ser uma batalha boa, né? Pior que vai Vamos lá, então, Rinos Bora, mano Então vai 3, 2, 1 Valendo Toma aqui o poder de gelo Uh, cê errou Toma alto poder de gelo Ai Toma Nossa, cê é muito forte Meu Deus, cê é congelou a minha tela Toma Tô usando meu gelo pra deixar você estunado Nossa Ô, do soco, cê é muito forte, cara Que isso? Arranquei muita vida Nossa É muito dano É muito dano Ai Ah, não, pera, pera Eu achei injusto Achei injusto Achei justo Então, vamos mais um, então Vai, já que cê achou injusto Tá bom, mano Eu vou Dessa vez, cara Eu vou de fogo fato, mano Uh, eu escolhi ele Então eu vou de diamante É, diamante é um anãozinho Olha isso Ô, Chris, eu tenho uma pergunta pra você, mano Hã? Qual o seu alien favorito? Mano, são dois, no caso Cê acredita? Hã, quais são eles? É o diamante e o rat Mas eu também gosto muito do friagem Então, tenta ali em terceiro lugar Ah, bom saber, hein Antes de tudo Vocês que estão assistindo esse vídeo Qual o personagem de B10 favorito de vocês? Personagem não, né? Alien E personagem eu gosto muito do Kevin também Sotin e Kevin11 Todo dia ele perde o carro dele, cara Vamos aí, Rinos Um, dois, três Valendo Rajada de espinhos Dá dano? Ô, que é isso? Pegando fogo Vem aqui perto do Crazy Gás venenoso Sai Eu errei E essa rajada de espinho aí? Ah Vou vir pra água que é minha vantagem Não, pera, eu sou de água Zé, zé de fogo Zé de fogo Nossa, é muito dano Calma Boa Nossa, quase perdi, mano Fiquei com um coração, cara É, galera E essa daqui é a água que fica no top 2 Então, bora lá Que agora eu vou mostrar o top 1 Mas, antes de mostrar o top 1 Se você ainda não deixou seu like E não se inscreveu no canal Deixa seu like E se inscreve aqui no canal E essa daqui é que em primeiro lugar É nada mais, nada menos Do que a Ben 10 Omni-Verse V20 Essa addon é literalmente A mais completa do universo de Ben 10 Além dela ser 100% survival Essa addon tem 28 Omni-Trix Todos Omni-Trix com craft Fora que tem a espada dos cavaleiros secreto Tem o troço de cavaleiro Se você entrar aqui no criativo Você consegue pegar o Kevin 11 Se liga, ó Tem o Kevin 11 E também o Kevin 11 Supremo Duas modelagens bem bonitas Tem também o Mutante Rex, galera Que é bem da hora Onde ele tem, ó O canhão Olha isso Que da hora, mano Tem o voo As mãos E também a espada do Mutante Rex E pode ser o primeiro, Rinos? Tá bom, mano Vamos lá E, e Ah Oh, você pegou qual? O recalibrado? Claro Quer ver eu pegar o Super? Não Não, não quero ver isso Ai, eu peguei o do Reboot, cara Cara Por quê? Você perdeu Não perdi, não Sabe por quê? Onde é o... Cara, é você Você foi pegar o Alien X Cara, duvido você dominar o Alien X, cara Eu acho que o Rinos não vai conseguir dominar o Alien X, galera Mas olha essa modelagem Que linda, Domini-Trix Bom, eu já vou estar escolhendo o meu herói Que vai ser o Quatro Braços E, Rinos Se você não vir pra cá em 30 segundos você vai perder a luta Não, 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 não Já tô voltando Calma aí, mano Tá, mas cadê você? Ah, pronto Cheguei Eu não tô te vendo Oxi É, mano Sai da água Ai, cadê seu Alien? Ah, meu Alien? Aham Ah, tá bom Vai esse aqui Oxi, fantasmático Toma então, fantasmático Deu dano? Que isso, mano Cara desumilde Ah, deu dano Ah Ah, você vai ficar aqui Eu vou ficar rodeando assim, ó Vou ficar me rodeando Eu não tô aí Uma hora o dano vai pegar Uma hora o dano vai pegar Assustar Esse assustou aí, amigo? Não, você errou Vai ficar com a tela preta Meu Deus Tá me vendo aí? Não Ah, que azar Aqui, olha eu Não, pera Você vai tomar Ai, eu errei Calma Vai tomar Eu sou muito lento de novo Por que você virou ele de novo? Toma, toma, toma Eu posso, né? Toma, toma Ah, você tá tomando dano? Ah Ah, mano Qual foi? Isso aí Esse Alien aí teu é muito forte, velho Mano Um azar pra mim, mano Então eu vou aqui pegar Segura o Omnitrix, pode ser? Pode ser Então demorou Um, dois, três e toma Ah, mano Ah, mano O que você pegou? Ah, eu peguei outro clássico Deixa eu pegar outro, velho Eu peguei o clássico Tá chorando demais até É sério? Você tá falando que eu tô chorando? Cris, Cris Ah, você pegou o Bill Omnitrix, cara Bill não Deixa eu ver Peraí, cadê o meu áudio favorito aqui? Será que vai virar um atômico X, né? Claro que não Você acha mesmo que eu fazeria isso? Ah, que você faria? Eu não sei Não tem Não tem ele O que? Quem você tá procurando? Ah, não Ah, não Ele virou Toma Um de amante anão Toma Já era Ai Sabe o que eu posso dizer? Eu não dou dano, né? É Cara Foi muito, muito fácil Como eu ia dar dano? Eu tava com o Omnitrix BB Que é o Omnitrix que o Ben 10 pega pela primeira vez Primeiro Ben 10 E você tava simplesmente com o Atômico X, cara Você tá chorando, é isso sim E aí, vamos desempatar Ah, eu não tô chorando não, seu bom namoro Então Não é o Omnitrix não, Zé Ruela É, como assim não é o Omnitrix? Você quer usar o Kevin 11 ou o Mutante Rex? Hum, deixa eu pensar assim Ahn O Kevin Então tá bom Vou pegar aqui o Rex e você pega o Kevin Pode ser? Pode ser Pronto, peguei aqui o Mutante Rex Oh, meu Deus Não é essa forma que eu queria? Eu quero essa forma aqui Nossa, você vai ser muito forte Vamos aí, Kevin 11 Bora Nossa, meu Deus do céu Cara, eu acho que o Rex tomou um salto É, eu vou tomar um pau, eu acho Nossa Como assim? Rios, como você perdeu? Eu sou o Mutante Rex, cara Mano, a tua espada dava mais dano que o Lamão É, lógico, né? Bom, rapaziada Essa daqui é a Adam que ficou em primeiro lugar Eu espero que vocês tenham gostado Comentem o que vocês acharam de todas as Adams Na minha opinião, essa daqui tá certo É a Adam top 1 de todas Esse é pra você, Rios Qual que você mais gostou? O que eu mais gostei Ah, pra mim tanto faz, mano O que der pra jogar É isso Bom, Rios é família de paz, né? Tipo, pra mim tanto faz O importante é se divertir E bom, vocês que estão assistindo esse vídeo aí Comenta qual foi a Adam favorita de vocês Tá ligado? E também, rapaziada Se quiserem mais vídeos como esse É só você deixar o like aí E se inscrever no canal Que eu vou estar fazendo mais vídeos como esse Faz muito tempo que eu não faço vídeo assim É porque dá um baita trabalho Ficar escolher alguma asada Mentira, galera Eu vou parar de reclamar Eu só sou preguiçoso Então, muito obrigado Que a gente assistiu até agora E até o próximo vídeo Gabi Lowe está muito triste E está com ciúmes Porque Kweezy não chamou ele para esse vídeo Mas tudo bem Deixa o like e se inscreve